Vai fazer o Enem? Eu sou o Rodrigo Cruz, professor de Geografia, e tenho uma dica especial pra você. Participe da nossa série exclusiva, são quatro programas ao vivo pra você mandar bem no Enem 2018. A primeira transmissão rola na quinta-feira, dia 25 do 10, às 20 horas. Tenho temas quentes pra você. A questão dos refugiados, os impactos ambientais e o espaço rural. Vem com a gente!